Olá Portugal e porque o sistema aqui é bruto, brutidade bruta e a dor do pescoço já acabou então vamos ter que abrotalhar o sistema. Fomos à lojinha dos chinês comprar um coletezinho à pescadora. Este é um colete de pesca. Olha, 9,95€. Hã? Se não viram bem foi 9,95€. Agora está leve, mas a gente vamos abrotalhar o sistema. Vamos vestir o colete. Vamos pescar 2kg. 2kg e vamos punhar 2kg no bolso direito. Quem está a ver é do lado esquerdo, não é? 2kg aqui. E mais 2kg, mais 2kg para o lado esquerdo. E quem está a ver é do lado direito. 2kg. Agora temos aqui. Mais meio quilo, mais meio quilo dá 1kg para o bolsozinho de cima. 1, 2. E para o lado direto, mais 1kg. Para o lado direito, mais 1kg. E já agora, temos mais 1kg. Mais 2 de meio quilo cada 1. Vamos lá ver se cabe. Ai, cabe foi isso. Ai, que merecido. E cabe em tudo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9kg. Ah, 9. 2, 4, 5, 7, 8, 8kg. Não, 2, 4, 5, 6, 7kg. 7kg que o coelete tem. Coelete? Não tem nada. Não tem nada. E a partir de agora, o sistema vem abrutalhar. Por o lado de Portugal, bons treinos. Bar Sharks, we out. Pada.